Salve, salve, galera! Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Eu sou o Edson Lima, educador de circo da Fábrica de Cultura do Sapopemba. E aí, nesses workshops aí, estou fazendo umas trocas com as pessoas, trazendo algumas ideias, conversando, vários papos, várias trocas, para fomentar um pouco aí o nosso trabalho. Hoje eu vou trocar uma ideia com uma pessoa aí, que é um amigo aí já de muito tempo. E para falar um pouquinho para vocês sobre capoeira angola. Você conhece sobre capoeira angola? Já jogou? Sabe de onde que é a história? E aí? Ou você só ouviu a capoeira regional? Então, vou chamar aqui o mestre Pedro Peu para a gente trocar uma ideia aqui. Cadê? Então, está aí. Fala, mano, Peu. E aí, doutor Edson Lima. Belezinha, meu irmão? Beleza, mano. Tudo bem, tudo jóia. Mano, Peu, eu vou te fazer um papo rápido, né? Duas perguntas só. Beleza. Tenho duas curiosidades sobre a capoeira angola. A primeira é sobre como que é a forma de graduação dentro da capoeira angola, que a gente conhece muito sobre... A gente vê muito, né? As capoeiras com seus cordões, tudo. Então, queria saber um pouco sobre como que é na capoeira angola. Então, Edson, na capoeira angola a gente não tem graduação, né? Não tem graduação, porque a graduação a gente vê ela muito no campo, às vezes, competitivo, né? Então, a gente acredita muito que essa coisa de você ter o cordão, né? A gente acaba indo para o competitivo e tal. E na capoeira angola a gente não tem graduação. Então, como que acontece? Na capoeira angola a gente tem três momentos, né? O primeiro momento é quando um aluno ou uma aluna que está na capoeira por volta de uns 10 anos, 8 anos na capoeira angola, e ela ganha o título aí de Trenel ou Trenela, né? É um título, na verdade... Como é que funciona esse título? Na verdade, o mestre ou a mestra do grupo de capoeira faz uma grande festa e aí convida outros mestres, outras mestras, né? A comunidade, amigos e amigas, né? E aí faz uma festa dentro do espaço e aí ela pede para que essa pessoa, né? joga capoeira, brinque, capoeira com várias pessoas, né? Que estão na festa lá e tal. Às vezes, alguns mestres e mestras perguntam um pouco para essa pessoa como que ela vê a capoeira, né? Um pouco da história dela na capoeira. E a partir desse momento, ela... Perante a comunidade da capoeira ali presente, né? Ela passa a ser uma Trenela ou Trenel de capoeira angola. Mas não tem graduação de amarração de corda, né? Então, alguns grupos, às vezes, identificam, né? Ou a Trenela pela cor de uma camiseta ou pela cor de uma calça, tá entendendo? Mas não tem uma graduação que amarra na cintura, não. E aí, desculpa, isso também se estende, né? Para depois, contra a mestre, é a mesma coisa, é o mesmo processo, né? Contra a mestre, demora um tempão. E aí, depois, o ser mestre também é igual. O mestre faz uma festa também, né? Chama toda a comunidade. Aí, lógico, quando você vai passar o ser mestre, né? Aí, uma coisa a mais, que vem uma comunidade maior, né? Aí, são convidados muito mais mestres, muito mais mestres, para poder estar apreciando a passagem dessa pessoa, né? Os recrutantes falam que é uma passagem, né? Então, mas é o mesmo processo. Também não tem o cordão que identifica que a pessoa é mestre, né? O mestre. Legal. Uma das coisas que eu fiquei, quando eu comecei a fazer as aulas de capoeira, eu fiz um tempo, mas eu fiz a capoeira regional muito pouco tempo, né? E uma das curiosidades que eu tive depois foi por conta do... Você vai fazer a aula de capoeira, você já vai meio preparado. Uma calça, uma camiseta, descalço, né? E aí, na capoeira angola, tem uma curiosidade, se todo mundo sabe, eu já percebiu que a capoeira angola, ela tem uma vestimenta específica, e ela é feita de sapato, não é descalço, né? Fala um pouquinho para nós aí, Vici. Isso, isso é muito importante. O que acontece, né? Os mestres antigos, eles falam muito que a roda de capoeira angola, né? É uma festa, né? A roda de capoeira, as pessoas se encontrarem, né? Para brincar capoeira, a gente fala muito que é como se fosse uma festa, a gente se prepara para aquela festa, né? Então, a gente às vezes coloca a melhor roupa que você tem, a roupa que você acha interessante, a roupa bonita. É lógico que hoje, alguns coletivos, né? Alguns grupos de capoeira têm o seu uniforme, né? Às vezes o seu uniforme, o mestre Pastinha, por exemplo, é preto e amarelo, que era o time que ele gostava, que era o time Ipiranga, né? Que ele gostava, o mestre Pastinha, né? Então, às vezes, cada mestre, cada mestra coloca a roupa que ela, de alguma forma, tem algum significado para ela, né? No nosso caso, a gente veste branco e azul, né? Que o branco é o xalá, né? E o azul, né? Tem o manto da Nossa Senhora, né? Também. E tem também o urum. Então, na verdade, isso é muito em relação ao nosso trabalho, né? Então, o uniforme tem muito a ver isso. E o tênis também, ele tem a ver com a questão... Porque o negro descalço, a gente fala que era o negro escravo, né? O negro escravo, né? Então, o negro de calçado, a gente já se fala que é o negro após essa luta que a gente conseguiu batalhar aí, né? E conseguimos, de alguma forma, a nossa liberdade aí e tal. Então, esse negro calçado na rua é o negro já liberto, né? Fazendo parte, na verdade, de uma sociedade. Então, o tênis, na verdade, pra gente, é com uma forma de repúdio. Entendendo? Uma forma de repúdio que era assim. Naquele tempo, eles deixavam o negro usar, né? Andar descalço, tudo rasgado. Então, pra gente, tá bem vestido na roda de capoeira, né? E de tênis, é um repúdio ao sistema da época, sabe? Então, hoje a gente tá aqui, hoje a gente tá se inserindo nessa sociedade. Então, a vestimenta pra gente também é uma forma de repúdio. Hoje nós estamos aí, bem vestidos e bem calçados, né? Então, tem a ver com isso aí. Nossa, que doido, né? Quem que é Pedro Peu? Foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, que eu vou apresentar o artista no final. Eu acho que a gente já chega, né? A gente já chega... Quem que é Pedro Peu? E você falou um pouco da gente, né? Que grupo que é esse? De onde que é esse grupo aí que você vem mencionando aí? Tá. Então, eu sou o Pedro Peu, né? Sou ali em Frente Santana, Bahia, mas já moro em São Paulo já há 32 anos, né? E aí, esse tempo que eu sou em São Paulo, sempre trabalhando com culturas, né? Com dança, com música, percussão e capoeira. E hoje eu sou do grupo de capoeira chamado Centro de Capoeira Angola, Angoleiro CCO, né? Eu coordeno esse trabalho aqui na Zona Leste de São Paulo. E também sou do grupo Batakerê, que é um grupo também, né? De danças e percussões afro-brasileiras, né? Aqui de São Paulo, também da Zona Leste. Então, esse é o meu trabalho na ZL, né? Eu coordeno na ZL, todas as minhas ações, a maioria são na ZL. E aí, tem muitos parceiros e parceiras na ZL, como no caso aí o Edinho, né? Que é do Mutimbra, que é do Saraurocu. E nós estamos sempre juntos e juntas. Da hora, né? Sempre bom compartilhar com a Zona Leste, com as pessoas da Zona Leste, né? Um compartilhamento já muito amplo aí, né? De um tempo, né? Que a gente tá aí fortalecendo. Mano, Pêo, Mestre Pêo, agradeço aí a troca. É isso, se o pessoal tiver curiosidade de conhecer um pouco mais Capoeira Angola, né? Aí fica a dica pra gente aí tá se encontrando, se encontrar lá no Espaço Cultural de Banquê também, né? Quando a gente voltar dessa loucura aí que tá acontecendo. Agradeço, Mano. Obrigado, Edinho. Mesmo pela tua parte aí. Valeu. Um abraço. Valeu, Edinho. Tchau, Tchau. E aí